Olá, eu sou o Tiago com mais um vídeo e, na altura, quando falámos do P10 e do P10 Plus, que tinha até uma diferença de preço significativa, reparámos que as câmaras não são assim tão diferentes. É verdade que a do P10 Plus é ligeiramente melhor, no entanto, a Huawei não o usa para melhorar a qualidade das fotografias diretamente, mas para baixar alguns termos específicos, era porque como tinha uma abertura maior, então conseguia reduzir o shutter speed e então a fotografia ficava com menos ruído ou... Bem, enfim, não quero entrar em detalhes técnicos, mas não era-se uma diferença que nós notássemos facilmente quando comparássemos de lado a lado. E até mostrei no vídeo do P10 Plus que, de facto, a diferença não era assim tão notável. No entanto, há um novo elemento da família que é o P10 Lite e aqui é que já se coloca à questão se há, de facto, uma diferença significativa ou não, porque enquanto que nos outros P10s temos duas câmaras da Leica, aqui temos apenas uma que não é da Leica. No entanto, chama-se P10, não é mesmo? E aquilo que distingue os P10s é exatamente a reinvenção da fotografia, é o slogan da Huawei. Então a pergunta é, será que este P10 Lite se consegue inserir na família no que respeita à câmera? Será que a diferença é assim tão grande ou nem por isso? Lá está, pelo preço, acho que somos levados a crer que sim, mas a diferença de preço é... Bem, não é... Bem, a diferença é grande. Não vou dizer nada. Este há 300€ no link na descrição e este aqui há 650€. Portanto, é mais do dobro e... Bom, vamos ver. Mas não, hoje não vai haver tabela comparativa e vamos já passar aos resultados, porque... E tu vais perceber porque é que não há tabela comparativa. E eu se calhar até vou estragar já a história, pronto. Então, é verdade, este aqui custa mais do dobro do preço e a qualidade é muito superior. Eu não quero entrar em detalhes técnicos, mas basicamente, embora os megapixels... Bem, esta é de 12, esta aqui é uma de 12 e outra de 20. Mas vem então comigo ali ao computador que é para vermos lado a lado como é que elas são. Mas vai ser rápido o comparativo de hoje. Bom, pegando aqui numa fotografia que já conhecemos, vamos aos pontos que nos marcaram da outra vez. Que foi exatamente esta árvore. E bom, aqui as diferenças são elevadíssimas. Por exemplo, aqui na árvore dá para ver perfeitamente aqui os contornos do tronco. E no P10 Lite isso é mais difícil. Também aqui a folhagem tem muito mais luz, tem muito mais definição. Aqui ao fundo a mesma coisa. Bem, não há comparação. O P10 é claramente o vencedor. Também aqui no chão não exagera tanto nos pontos de luz. Portanto, consegue tirar a luz que está em demasia e consegue absorver a luz nos pontos mais escuros. E portanto, ficam em equilíbrio muito maior com uma fotografia muito mais nítida. Um vermelho aqui mais saturado do que aqui no P10 Lite. Portanto, em termos de balanço de cores, em termos de definição, em termos de luz, o P10 consegue ser claramente superior ao P10 Lite. E isso nota-se aqui também nesta fotografia seguinte. Por exemplo, aqui a placa amarela. Portanto, estas cores não têm nada a ver aqui com o P10. O P10 Lite que está mais escuro, está menos saturado. Portanto, o P10 aqui claramente consegue uma melhor qualidade na fotografia. E nesse seguinte, então, aquele detalhe que já tínhamos visto no Mi 5S verifica-se também aqui. Portanto, não há comparação. A parede está muitíssimo bem definida. O P10 conseguiu captar todo o detalhe. Já na comparação com o iPhone 7, o P10 conseguiu ser claramente um vencedor na questão do detalhe que consegue captar. Isso é exímio. E portanto, o P10 Lite aqui não consegue competir. Passando então à fotografia aqui do parque. Bom, o que dizer? Começando aqui por esta árvore, vemos que temos mais luz no P10. Vendo aqui também ao fundo as escolhagens e tudo mais. É o P10 também que consegue ter mais definição, consegue ter mais luz. Também aqui o verde, aqui da relva. Repare-se a diferença. Está muito mais vivo, com muito mais luz aqui no P10. Também aqui a árvore à direita, onde nota-se muita, muita diferença. Portanto, aqui as folhas dão para ver de forma muito mais nítida do que no P10 Lite. E portanto, não é um resultado surpreender. Mas para dizer que, embora sejam os dois da gama P10, a diferença entre o P10 e o P10 Plus é muito menor em comparação com o P10 para o P10 Lite. No ambiente de noite, a mesma coisa. Portanto, o P10 consegue captar mais luz no geral. Consegue mais definição. Se viermos aqui comparar com a almofada que foi o ponto de comparação no teste anterior. Portanto, reparamos que tem menos ruído. Não muito menos, mas tem um pouco menos de ruído. Tem mais luz. Está mais bem definido. Portanto, o P10, sim senhor, nota-se a diferença. Muito melhor equilíbrio de cores, como se está aqui a ver. Consegue captar aqui mais luminosidade. Relativamente à câmara frontal, é idêntico. Ambos puxam muito pela luz. Que é para conseguir assim a cara mais focada. No entanto, em termos de qualidade, não consigo dizer que o P10 seja melhor. Nesta fotografia até parece que ficou pior. Mas vamos tentar na seguinte. E, pois, não. Parece que falhou o foco. Portanto, neste caso, bem, o P10 Lite parece ficar melhor. Talvez em termos de cores o P10 seja mais agradável. Mas em termos de definição e de acertar o foco, não sei. Talvez o P10 Lite. Pronto, então começando pelas câmaras de trás. De facto, não havia hipótese. Quer dizer, o detalhe do P10 Plus com uma câmera de 20 megapixels a preto e branco. Ou monocromática, assim é que é. Que capta todo o detalhe e muita luz. E depois uma câmera colorida de 12 megapixels. Só para dar assim uma cor. Portanto, o algoritmo da Huawei está muito bem feito. E, de facto, consegue ser muito superior aos 12 megapixels desta do P10 Lite. Portanto, ambientes diurnos, ambientes noturnos. Enfim, o P10 Plus vai ser sempre melhor. O Plus também. Até porque aqui tem um estabilizador óptico de imagem. Ou seja, para a imagem não ficar tão tremida. Ou seja, numa fotografia em que há menos luz, mesmo que abanemos um pouco o smartphone, este aqui como tem estabilizador vai conseguir compensar melhor. E a imagem fica menos blurred. Como é que isso se diz? Menos tremida. E, portanto, neste aspecto, simplesmente o P10 é superior. Na câmera da frente já não foi isso que vimos. Porque a verdade é que, embora a câmera da frente do P10 seja da Leica, de 8 megapixels. Mas isso não vai ser importante. Esta aqui também é de 8, mas não é da Leica. Mas tem autofocos. E, à frente, a câmera normalmente não tem autofocos. São os raros os smartphones que têm autofocos na câmera da frente. Basicamente, a câmera da frente está focada numa certa distância. Que as marcas acham que vai ser a distância certa que nós vamos usar para tirar uma fotografia. Mas, se tivermos um bocadinho mais afastados ou um bocadinho mais aproximados, já vai estar desfocado. E isso acontece, de facto, no P10. Notámos isso agora nestas fotografias. Portanto, eu ou tenho um braço muito comprido, ou então não sei. Mas, claramente, falhei no foco. E, quando estamos a uma distância grande, e num ecrã tão pequeno, não dá para ver se está focado ou não. E eu simplesmente acreditei e não estava. E, como o P10 Lite tem autofocos, conseguiu, então, uma qualidade um bocadinho melhor no que respeita a isso da focagem. Ou seja, talvez em termos de cores o P10 estivesse mais equilibrado. E, de facto, na minha opinião, pareceu-me estar um pouco mais equilibrado. No entanto, a focagem é fundamental. Quer dizer, ninguém quer tirar uma selfie e depois aparecer desfocado. Não sei porquê que o P10 não tem isso. Bem, mas o facto é que o P10 Lite pareceu aqui ser melhor. O que é surpreendente. Uma coisa que custa menos notar do preço, ser melhor que o topo de gama. E que este até saiu depois. Acho que sim. Pronto, e vemos que nestas fotografias aqui da parte da frente, de facto, ambos exageram nos pontos de luz. Talvez o P10 exagere um pouco menos, mas a cara não fica tão bem iluminada. Então, pronto. É uma faca de dois gumes. Nenhuma solução é perfeita. Mas podes-tu ver qual é que gostas mais. Mas pronto, é o que é. E já agora os extras, que a câmera de trás tem aquele modo super noite e tem também o pintura de luz. Bem, pintura de luz aqui também existe. Mas o super noite só existe no P10. Com um tripé conseguimos uma fotografia fantástica. E depois o efeito desfoque, uma vez que tem duas objetivas, também conseguem aqueles efeitos desfocar à volta do sujeito. Aqui também não temos isso. Portanto, em termos de fotografia, já estás a ver. Vamos agora passar ao vídeo, começando pelas câmeras de trás. Bom, aqui também não há muito a dizer. O P10 filma em 4K, uma qualidade 4 vezes superior ao Full HD. Portanto, aqui o P10 Lite simplesmente não tem hipótese. Um por menor é que o P10 parece ter as cores mais saturadas. E nota-se, por exemplo, aqui nos prédios. E depois também o sol parece... Não é o sol, é o céu. Parece assim mais amarelado. E a minha opinião é que se calhar tem a ver com esse facto de ter as cores mais saturadas. E notamos isso então por ter aqui os prédios mais carregados em termos de cor no lado do P10 do que no P10 Lite. E então acaba por puxar um pouco mais para o amarelo. Já não é a primeira vez que eu noto isto. Já em comparação com outro smartphone, achei que o P10 fosse mais amarelado. Mas lá está, eu não tenho problema nenhum com isso. Tendo em conta que vou ter 4 vezes mais detalhe. Tem também estabilizador óptico, ou seja, vai evitar que o vídeo fique tão tremido. E portanto, por todos esses aspectos, sem dúvida que o P10 é a escolha. E é uma diferença significativa. Tem também o modo slow motion, que simplesmente do P10 Lite não existe. E portanto já estamos a ver que a diferença de preço tem uma razão de ser. O nome é igual, mas a qualidade não é bem. Mas vamos então passar à câmara da frente e ver aqui um pequeno vídeo. Muito bem, estamos agora a comparar o P10 e o P10 Lite, câmara frontal. O P10 está com mais zoom, porque tem o estabilização eletrónica de imagem. Mas conseguimos comparar então como é que estão as cores. A estabilização claramente deve estar melhor no P10. E também estamos a ver como é que está o som. E o equilíbrio de cores e tudo mais. E pronto, é isto. P10 e P10 Lite. E pronto, aqui há várias considerações. Em primeiro lugar, a questão do autofocus. Pronto, no P10 já sabemos que é pior do que no P10 Lite. No entanto, a imagem parece mais aproximada no P10, porque tem a estabilização eletrónica, que podemos ativar ou desativar. Se ativarmos então a imagem fica cortada, porque ele aproveita esse espaço que está à volta. Ele ajusta ali a imagem de forma a que ela não fique tão tremida. E portanto, esse é um pormenor interessante, se não se importarem de perder um bocado do que está à volta. E eu, pronto, neste caso não me importei. E já me deu jeito uma vez, o estabilizador eletrónico. Em termos de cores, lá está. Vemos que o P10 parece ser um pouco mais equilibrado do que o P10 Lite. Ele acaba por pôr demasiado branco. Bem, os dois, mas este aqui parece que... O P10 Lite parece que exagera um pouco mais. Mas é mesmo uma questão de gosto pessoal. Só estou a chamar a atenção para essa diferença que, de facto, existe. E a qualidade do som pareceu-me um bocadinho melhor no P10, ou seja, com menos ruído à volta. No entanto, o som está mais baixo. E tive que aumentar alguns decibéis. E é aquilo que aparece na imagem. Portanto, aqueles mais 3 dB. É exatamente aquilo que eu tive de aumentar no computador para conseguir ficar com um nível de volume idêntico nos dois. Portanto, o P10 Lite consegue gravar um som mais alto, mas capta algum ruído extra. Pronto. E no geral, é isto. Não havia muito a dizer. Era óbvio que um ia ser superior ao outro. Quer dizer, se calhar não estavas à espera de uma diferença tão significativa no P10 Lite, ou que ele fosse tão melhor no P10. Mas, de facto, parece que sim. A diferença de preço é justificável. E se procuras um smartphone que tem uma excelente câmera, então sim, o P10 é uma melhor opção. Embora este chame P10 também, não entendo bem porquê, porque o design é muito diferente. A câmera também deixa muito a desejar em comparação com o P10. Obviamente que pelo preço está dentro daquilo que nós esperaríamos. Por acaso, fiz aquele comparativo com o Mi 5S. Se calhar, se tiveres curiosidade, aparece aqui no canto do ecrã e vejo como é que ele se compara a um smartphone que é um pouquinho mais barato. E a Xiaomi que tem tão má fama nas câmeras, mas vou deixar isso para esse vídeo. E também, já agora, brevemente, vou compará-lo ao P10 em termos do resto, não é? Também para perceber se esses 300€ são só na câmera ou se há outros aspectos em que há assim tanta diferença. Por acaso, eu acho que não, mas vou esperar pelo vídeo para ser mais concreto e mais rigoroso. Porque se calhar tu estás a pensar qual dos dois é caros de adquirir e perceber se vale ou não a diferença de preço. E como já tirámos essa dúvida no P10 Plus e no P10, agora chegou a altura de ver se o P10 Lite e o P10 têm, sim, alguma coisa que te cative mais a tua atenção e que aches que vale a pena pagar mais ou se ficas satisfeito com o P10 Lite. Por isso, fica atento, subscreve para não perderes esses vídeos e também o vídeo da análise do P10 Lite, que também está a caminho. E diz-me tu nos comentários o que é que achaste deste comparativo das câmeras. Se já estavas à espera, se é importante para ti, se valorias de facto uma câmera ser assim melhor e se darias esses 300€ de diferença só para ter alguma melhoria que de facto lado a lado conseguimos ver bem. Mas para o dia a dia, tanto um como o outro servem perfeitamente. Portanto, gostava de saber a tua opinião se achas que é uma diferença que vale a pena pagar mais porque de facto aquilo que distingue mais os smartphones hoje em dia é a câmera e portanto gostava mesmo de saber a tua opinião nos comentários. E pronto, não me quero alongar mais, já sabes, deixe-me um like se gostaste deste vídeo, um dislike se não gostaste e subscreve para não perderes os próximos vídeos. E pronto, por hoje é tudo, muito obrigado e até o próximo vídeo.